Oi gente, voltamos a nossa leitura do livro Hiperespaço de Amocir Cuxoa, Mergulho no Hiperespaço. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 desse livro e ele mostra como é séria essa pesquisa que o senhor Mocir fez. Então ele introduz nesse capítulo os vários níveis da pesquisa científica e a sua metodologia. Bom, no capítulo precedente, que foi o capítulo 1, pretendemos ter deixado claramente apresentada nossa posição a respeito do conhecimento científico como um todo. Estamos plenamente côncios de que nos pomos em uma atitude atípica, pouco provável de ser aceita em tudo o que dissemos sobre alterar seu campo rigorosamente científico ao nível esotérico espiritual. Não nos afetará de forma alguma qualquer crítica nesse campo conceitual do que deva ou não ser considerado ciência. Mais de que posições superficiais, reconhecemos que aceitar o que aqui propomos significa pleno ato de fé, não obstante os motivos racionais apresentados. Até certo ponto, essa fé já denotaria algo daquela intuição que afirmamos acabar informando o interesse pelo conhecimento científico. Tudo isso configura uma realidade psicológica que o investigador científico clássico há de analisar, cuidando-se para ele próprio não se deixar conduzir por suspeitos caminhos eivados de irracionalidade. Estamos conformados em apresentar uma perspectiva científica de difícil aceitação por parte da ortodoxia vigente, mesmo porque nos falece autoridade ou projeção qualquer que adviessem de responsabilidades científico-universitárias. Vivemos uma verdadeira plenitude de liberdade psicológica, até para falar ou depor sobre o considerado absurdo e o impossível. A história da própria ciência nos estimula, pois muitos impossíveis e absurdos pontilham a evolução científica, já agora inseridos nas realidades tranquilas do conhecimento humano. É de interesse agora considerar mesmo sucintamente o aspecto metodológico da pesquisa científica, considerada em vários níveis, de acordo com o exposto no capítulo anterior. Qualquer que seja o campo da investigação científica, assim fica ela disposta. Então ele vai colocar que a pesquisa científica dele se divide em quatro tópicos. A coleta de dados, que foram históricos, informativos, conjunturais, de observação, de experiência. O segundo tópico, sistemática de registros, de acordo com a natureza dos dados. O terceiro tópico da pesquisa científica é a análise sistemática das ocorrências. E aí ele coloca pelo controle da reprodução, pela crítica e busca da harmonia lógica da interpretação e pelo trato estatístico, matemático, quando próprio. E o quarto tópico é a inferência da lei ou comprovação da teoria, dos princípios e do modelo adotado. Então, posta a investigação científica sobre a sistemática da orientação esquematizada, ela própria e esse esquema poderão ser tratados, conduzidos, aí sim, em níveis de posições mais ou menos avançadas, conforme, primeiro, o próprio campo de investigação e, segundo, a filosofia de pesquisa inspiradora do próprio investigador. Daí, então, compreendem, compreende, compreenderem, eu tenho um pouco de problema para falar. Compreendem-se os vários níveis dessa pesquisa apresentados. Número 2, nível clássico, acadêmico, universitário. Então, ele vai mostrar os níveis da pesquisa. Ele divide os níveis em três. O nível clássico, acadêmico, universitário. O nível avançado, acadêmico, universitário. E o nível esotérico, espiritual. Então, ele vai explicar cada um deles de acordo com o que ele pretende colocar. Bom, o nível clássico, acadêmico, universitário é o seguinte. Toda aquela sistemática em que se contam fenômenos históricos, descritivos, mecânicos, físicos, químicos, biológicos, psicológicos, no âmbito do comportamento individual, fisiológico, social e etc. Essa sistemática considerada, aplicada em termos de psicologia normal, vista a realidade do homem e do universo como um todo, em termos do contínuo espaço-tempo. 2, nível avançado, acadêmico, universitário. Utilização do mesmo esquema, decorrendo do nível avançado das características do próprio campo, ainda interrogativo, pleno de surpresas e perplexidades, face à ciência clássica. Esse nível avançado se põe manifesto na investigação, quer parapsicológica, quer ufológica, utilizando-se faculdades superiores controladas. Aquelas surpresas e perplexidades já impuseram considerar-se que esses fenômenos se passariam fora do contínuo espaço-tempo, passíveis de serem estudados e sistematizados por seus efeitos ou projeções em nosso espaço. Por outro lado, exige essa pesquisa um elã investigador que escapa a monotonia de uma sistemática rotineira, já conhecida e demasiadamente repetida. Requer investigador que de vista larga e amplas aspirações ao conhecimento do ainda não revelado. É o caso dos verdadeiros missionários da parapsicologia e, agora, alguns outros extremamente dedicados à ufologia. Nível 3. Nível esotérico e espiritual. Quem quer que considere válida a pesquisa em nível esotérico, há que atentar que em que mister se faz considerá-lo em condição complementar de enriquecimento maior no âmbito da busca da informação, como exercício sistemático das faculdades superiores apontadas. Acentua-se o imperativo de jamais perder de vista os procedimentos dos níveis anteriores em que se coletam dados. Se procedem a análises e críticas com vista à busca de comprovações, verificações e descobertas, utilizando métodos próprios aos fins objetivados. Sendo assim, é de firmar-se o caráter abrangente desse nível de pesquisa no que se refere à aceitação do consagrado procedimento nos níveis anteriormente vistos. Não há como deixar de reconhecer, no momento atual, a tônica atípica de possível pesquisa no campo estritamente esotérico, em que condições muito próprias, eminentemente pessoais, são inexoravelmente imprescindíveis. Essa razão pela qual sabemos que até agora é praticamente inexistente o citado critério de pesquisa e, em decorrência, pouco conhecido. Não há razão, porém, para que se o desconheça. Num trabalho como este, morme em mente pelo fato, que vem sendo aplicado na coleta de informações de natureza vária, à medida, à possibilidade de demonstrar a existência de níveis dimensionais bem mais altos, e quando, dessa forma, se pode originar um novo modelo científico-filosófico para o próprio universo. É bem evidente que o pesquisador, nos termos em que vive, há de exigir comprovações objetivas, segundo a básica caracterização dos outros níveis de pesquisa, limitadores, posto que dentro da configuração exígua das virtudes menores dos nossos cinco sentidos. Terminando essas breves considerações, sobre o nível esotérico da ciência esotérico-espiritual. Quando tratamos da ciência esotérico-espiritual, desejamos enfatizá-lo. É aquele que assinala a passagem ou transição do esotérico para o espiritual. Indicamos, então, a possível abertura para o espiritual no homem que se integra nos valores do que chamamos de universo moral. São os valores que dizem ainda a beleza, da bondade, do amor, do culto da verdade, numa plena escala de divina assese para o reconhecimento do poder criador, imanente, transcendente ao universo em que todos nos contemos. Quero dar ênfase apenas a essa abertura, que se traduz num verdadeiro anseio pela busca e realização de todos os valores internos, que vai conduzir a experiência, sim, o demonstra, ao desenvolvimento maior das próprias faculdades básicas para a pesquisa desse nível, podendo levá-las à altura até agora nem suspeitadas pelo próprio investigador. É como se dimensões mais altas, mais ricas de expressões e da essencialidade cósmico-divina do universo progressivamente se revelassem, conferindo ao ser o prêmio ao valor da dedicação e, às vezes, até do sacrifício de si próprio, tributo que, na verdade, bem poucos se decidem a pagar. Queremos indicar, com o que acabamos de escrever, o justo fascínio construtivo e operante de toda uma experiência nesse campo, deixando a quem quer que esteja lendo essas páginas e prossiga até o fim o juízo que puder fazer. Que lhe seja benéfico e feliz se acreditar colher bons frutos destas perspectivas maiores. Caso não seja assim, caso veja tudo isto segundo sua vista preconcebidamente fechada, apesar da sinceridade de sua própria vivência moral, não lhe conferindo qualquer conotação de valor, estaremos nós, mesmo assim, seguros de que, para esses leitores, não perdemos o esforço, nossa palavra e coragem de confessar tal experiência. Gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.